O Paranaense goleada do Atlético pra cima do Paraná, cobrança de escanteio e Ademir faz 1 a 0 Atlético. Cruzamento da direita, Bebé aumenta, 2 a 0 Atlético. Estava fácil, fácil, hein? Cruzamento da esquerda e Leomara, não perdoa não, 3 a 0 Atlético. Pênalti para o Atlético, Cavalo cobra no canto e define Atlético 4, Paraná que perde a liderança do grupo D.